Férias, a Globo é a melhor viagem David Marks, um motorista de táxi envolvido com uma misteriosa passageira Você não pode escrever nada, nem dizer a ninguém, ninguém mesmo A vítima perfeita de uma trama diabólica Você diz a polícia que esteve naquela sala ontem à noite com aquele homem e torna-se o suspeito número um Matar e correr, festival de verão, nesta quinta, onze da noite Globo e você, tudo a ver